Olá! A nossa dica de produto hoje, nós vamos falar de algo que todas as pessoas gostam, que é festas. E para você organizar uma festa, é preciso você ter algumas coisas que vai facilitar o seu trabalho. E é justamente isso que a gente está trazendo para vocês hoje. A dica de um produto que vai adiantar o seu trabalho na hora de organizar uma festa. Por exemplo, geralmente quando as pessoas vão casar, elas fazem algumas festas, tipo chá de panela, chá de cozinha e o chá de lingerie. Então assim, você pode vir aqui na Selga, comprar essas faixas que já vem prontinha e fica fácil de você estar organizando o ambiente e bonito. Aqui geralmente tem algumas cores diferentes também, não só essas cores que a gente está mostrando para vocês, mas facilita o trabalho, porque fica uma faixa interessante, né? E bem alegre no ambiente, fica fácil de você. Às vezes você coloca um balão, né? Ou faz alguma coisa assim, mais coração aqui, igual o que você pode estar usando também, né? Aí nós temos essas sugestões aqui de faixas para você, para facilitar o seu trabalho. São EVA, né? Um material bem legal para a pessoa trabalhar, fácil. Além de você comprar a faixa já pronta, nós temos também os EVAs, né? Aqui normal, liso, que você pode também estar fazendo outras peças para juntar com a faixa, que as letras às vezes é difícil a pessoa conseguir cortar direitinho, fazer uma coisa legal. Então, você já compra a faixa pronta, compra o EVA liso e faz mais alguma coisa, né? Para você colocar junto na decoração da sua festa. Nós temos também o chá de bebê, né? Temos essa faixa aqui, tanto azul quanto rosa, para meninos e para meninas. Temos também o chá de fralda, né? Que às vezes as pessoas fazem o chá de fralda também. Então você vem aqui na cela, compra essa faixazinha aqui, já coloca lá no seu ambiente, né? Bem legal. Às vezes, até no local de trabalho, as colegas querem fazer uma coisa rápida, né? Então, às vezes estão um pouco sem criatividade. Então, vem aqui na cela para ajudar vocês nessa parte. Essa daqui, que é o bem-vindos, está esperando alguém, ou alguém vai chegar de viagem, ou você quer fazer uma surpresa para alguém, você vai lá e coloca essa faixa aqui de bem-vindos, né? De boas-vindas para as pessoas e é bem interessante também. Temos agora o dia das mães, né? Que já está se aproximando aí, nos próximos meses, né? O dia das mães, mês de maio. Bem interessante também, né? Você organizar uma festinha, né? Para o dia das mães, no seu local de trabalho, né? Na igreja. Então, você pode comprar essa faixa aqui na cela também, para os dias das mães, que ela vem os corações do lado aqui, né? De EVA. E você pode também estar ampliando, né? Outras ideias para colocar junto as suas faixas. E do Brasil, né? Esse ano é um ano de Copa. Nós já estamos, né? No ritmo da Copa. Então, nós temos aqui a do Brasil. Muitas pessoas que fazem aniversário, né? Próximo à Copa. Geralmente fazem a decoração do Brasil. Então, nós temos essa faixinha aqui, bem interessante também, que você pode estar usando. Ou você pode usar também na sua casa, né? Quando começar a Copa, já está com a faixa lá do Brasil, lá. Né? Para fazer aquela festa. Então, assim, essa foi a nossa dica de hoje, né? Que é as faixas em EVA. Para facilitar o seu trabalho na hora de organizar uma festa lá com seus amigos, né? Na sua casa, no seu trabalho. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Porque o nosso trabalho é sempre facilitar o trabalho das pessoas que gostam de criar, né? De inventar. E isso é muito interessante. Então, eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho